Salve galerinha, que falou o Wellington e o Joel. Hoje a gente vai ver mais um vídeo lá do canal do Gamer Bizonho, dessa vez o hashtag 18, ontem a gente veio 17, hoje a gente vai ver o 18, vamos seguindo aí na sequência, a gente já viu, cara, a gente já viu quase, olha, a gente já viu vários, quase todos não, quase todos não, quase todos não, porque tem 27 né, e a gente tá longe ainda do, sei lá, da metade ainda, mas pô, a gente já viu vários, procure aí que você vai encontrar o link do vídeo original, vai estar na descrição pra você lá no canal dele e assistir os vídeos do Gamer Bizonho, se inscrever, vai lá no canal do Xandão também, se inscreva, acompanha as lives dele, e um bora pro vídeo sem mais enrolação, play. Eu cresci como um prodígio do Clão Xirra, por ter crescido na guerra, criei fortes ideais, ninguém precisa de padrão, o cara mandou a letra da música dos 7 minutos, cara. Esses engraçados vêm falar pra ir numa praça de uma determinada cidade pra fazer um encontro, quer ficar lá fazendo o que? Bebendo corote, seu merda? Adoro você gritando no meu ouvidinho, essa e a voz é grossa, imagina o badalo. Que isso! Aham, essa é vida da hora. Será? Vida da hora. Ah, não. Caralho! 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 Parou que esse vídeo já tem 5 anos, né, se eu não me engano. Pô, que maduro hein? Pensei que era recente! Ah, que porra? Que trend é essa? Oh, louco, vai tomar. Vai tomar no seu Google, seu filho da puta. Bom dia, mestre. Podia o meu demente avaliar meu chap? Aí é foda, irmão. Você vai... Pelo amor de Deus, tá de brincadeira. O cara mandou o vídeo de um cara dentro de um lago, cagando no lago. Esse vídeo é muito bom, né? Você fica vendo essa porra, né? O que é isso? Poder me dar dicas sobre relacionamento? Com certeza, Angélica. Esqueça isso. Tá streamando o Supernão? Vendendo coco na praia. A música, ó. Ah, essa é de cria. Sai daqui, cara. Essa é de cria. Conheço, não. Meu feijão é um lago assim que ele fala. Esqueça. A feijoada. Aí no final mostrava o cara sugando uma linguiça. No espaço real! Xander, hoje uma menina que acha que a chave tá subindo pra mim na academia. Ela não sorriu pra você. Ela deu risada de você. De você. Agora estou em dúvida se ela sorriu pra mim porque gostou de mim ou se ela riu do bigode que estou deixando. O que acha? É a segunda opção com certeza, irmão. Supernão, ele chama. Supernão, ele chama. Falando serio, esse volume na sua bunda hemorroida. Ale, anal, evidência. Duvido tu refutar este vídeo. E aí, pai? Não tem como refutar. O pior é que os caras gostam de enviar isso, né? É incrível. E aí, pai? Por quê? Salve, Marcão! Caraca! Isso no quarto ano? No quarto ano. Olha que filha da puta, né? Marcelo Siqueira, 27 anos, abandonou a carreira de professor universitário pra se dedicar à pornografia. Cara, mano, que mudança radical, viu? O cara deixou de ser professor universitário pra focar na pornografia. Caralho! Olha a cara desse deserto. Mauro Sérgio Fernandes... Me parece um Globo e Globo, hein? Barbosa é um desses consumidores fanáticos por filme pornográfico. Mauro já pegou 40 fitas de vídeo pornô em um só dia. Que dia de reportagem é essa, cara? Em dois dias. O que acontece depois de ver... Mano... Ele é um sommelier de filme... Caramba, velho! O cara vai punheteiro na face da terra? Isso aqui nos anos 90. Imagina esse cara hoje. Nos dias de hoje. Você pode sentir a excitação e de repente você até usa o recurso que o homem sozinho, sozinho, solitário usa. Mano, que diabo de reportagem é essa, cara? Eu tô impressionado. Tipo assim, nos anos 90 ali, 80... Essa bosta dessa internet caiu aqui. Vocês viram a obscura, mano. Merda! Voltou o Debiloid. E você é o Globaloid. Ha, 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 ha! Caiu. Caiu sua mãe em cima do meu saco, Adir. Mãe. Reportagem policial também era bizarra, mano. O que tem pra fazer aí em Ribeirão Bonito? O que fazia na sua infância? Não me estompe, por favor. Vê sua mãe desfilar. Tchau! Já estou ficando puto da minha cara de ficar falando toda hora a mesma merda do assunto. Mas por que que mentiria sobre a terra ser plana ou ser redonda? Da mesma maneira que mentem, falando que sua mãe não é gorda. Caralho! Ei, mas uma boa pergunta. O que o senhor Enéas, doutor Enéas, ele falaria sobre a terra? Né, seja que mentira. Quer o meu brinquedo que cresce na sua mão? Vai na bosta, ó. Vai na bosta, ó. Ah, esse cara é muito doente, esse cara é muito doente, cara. Não tem como. Pax for City super chatei 2 reais. Xandão a terra é redonda, aceita que dói menos. E a bichona com a aliança no dedo, hein? Monalisa seria a maior obra de arte do mundo. Só um sorriso não existe. Isso é mulher de verdade. Pois é, sua namorada, né? A aliança dela ali, ó. E o cara lá entregando flor pra ela, hein? Ah, mano, é foda esse lance de aliança que às vezes a pessoa usa só porque acha da hora mesmo, né? É. É tipo, pra não jogar a mão direito, eu já usei. Sem estar namorando, sem nada. Tipo, tá aí. Achei. Achei um tempo, achei uma. Da hora, bonhetona, hein? Aí... Vou colocar no dedo. Não achei o dono. Pronto. Tô aí que sai pra rua e fica assim, ó. Quer ver, ó. Essa menina, essa menina eu acho que... Ah, não, não é ela, não. Teve uma que ficou... Que o vídeo fez muito sucesso. É, o sorriso dela no pano das três. Não foi a outra. Foi uma que dá umas bolinhas assim, diferentes. Mas essa daí também ele viu depois. Ah, esse tonto fica saindo por aí entregando as coisas, ó. Vai, dá um bombom pros outros. Ah, vai. Porra do sonho de valsa. Porra de ouro branco. Oh, vocês não podem mandar essas coisas aqui. Vocês... O que é? Em 2019 foi postado um recado na página da Spotify de UFRN sobre um sujeito que deixou o boga no banheiro e foram necessários cinco funcionários pra resolver o banheiro. Olha que lixo, vocês viram? O caga-tronco que botou isso aí pra fora, com certeza a bosta dele deu descarga e quem foi embora foi ele. Direzionando minha energia para coisas boas. Boa, irmão. Fugindo da fraude. Bravo. Só toco pensando na mãe agora. Obrigado. Mano, que errado, mano. Que pesado. Os caras começam a sério, tá ligado? Tu até acredita que vai ser uma corra da hora aí no final da merda. Atira aqui, ó. Atira na merda. Que diabo é que a mulher tá pedindo pro cara atirar? Rapá. Ué. Neste momento, eu senti um verdadeiro. Como é que é? É desse jeito, pô. Oxe. Cara, mano, é muito louco. Você que assiste shorts no YouTube, às vezes tem uns shorts do, sei lá, policial abordando um motoqueiro. Uhum. Às vezes, pô, a abordagem é até tranquila. Não tem nada demais. Mas o que tem de gente se doendo nos comentários, por causa da abordagem. É. Ah, não sei o que, não sei o que. Tem que caçar bandido. Onde você caça bandido com... É, família. Tem que abordar, né? Às vezes tá abordando porque tá fugindo, né? Algum policial. Algum ladrão. Ele tá procurando alguém, né? Infelizmente acaba de trombar com um inocente. Normal. Normal a abordagem. Mas os caras estão tudo peidados. Pô, aí é foda, cara. Quando o policial é grosso e tal, tudo bem... Aí você pode reclamar porque é errado. Mas às vezes normal, cara. Mas é engraçado esse comentário. Passaram. Super porcão. Larga de ser nojento, chandelava essa mão aí. Nem deu tempo de duravar e chacoalhar essa mangueira velha aí. Eu não precisei, irmão. Sua mãe segurou e chacoalhou pra mim. É sempre a mãe, né? É sempre a mãe, né? É sempre a mãe, né? De 1,73 de altura, 100 quilos. Olha o que o cara colocou. Nossa, como você tá esbelta, cara! Tô bom. Tem gente falando que era bem, ó. Comecei cheirando calcinha da mãe e irmã. Depois, na faculdade, agora posso entrar em banheiro feminino vestido de mulher e pego todos os papel higiênico pra cheirar a Xande. Rapaz, tu tá lascado, irmão. Você não sabe onde você tá se enfiando. Mano do céu, que isso, cara. Cuidado, quando você vai casar, esse tipo de comida pode estragar seu casamento. Caralho! Caralho! Vem delicado. Nossa, mas que comentário nada a ver e desnecessário. Imagina só se ela se rir que parte para cima e responde. Coitada é da sua mulher quando fica por baixo. Já pensou. Olha a cara dessa lazarenta, velho. Acho que ela é psicopata. Ela dá risada antes de te estompar, ó. Ela gosta. Ela gosta disso daí, ó. Ela gosta. Oh! O prato não tá bom. Horrível. Horrível. Me faz mal. Me faz mal. Então, vou fazer um quadro no YouTube e TikTok e gostaria que você fosse o primeiro. A academia será fechada apenas para mim e você. Eu, você e minha equipe. Estava pensando em abrir também uma live no TikTok e até no YouTube. Bater um papo com o pessoal. Os caras... Véio, eu não gosto dessas coisas, mano. Ô, pra mim já é um inferno ter que ir pra São Paulo gravar lá, velho. Coisa do meu trabalho aqui que eu tenho que fazer, velho. Porque é trabalho. Vocês ficam inventando moda, cara. Falando, ah, vai não sei onde. Vai pra não ser. Não vou, caralho. Vocês já me conhecem. Eu não gosto disso. Eu detesto essa porra, velho. Isso me dá raiva, caralho. Pô, velho. Tem gente que tem que respeitar a vocação das pessoas. Não vai dar não, Spartan. Beleza? Tamo junto. Depois dele dá uma humilhada. Ah, não vai dar não, pô. É isso. É isso. Tá bom, Xande. O cara já saiu da live. Vocês tem que aprender o que é assim. Mano, mas é muito foda, mano. É muito foda, assim, você não ser conhecido em nada. Você ter um projeto e você vai direto em alguém que já é famoso, tá ligado? É, pô, tem que começar devagarzinho, cara. A não ser que vocês tenham muito chegado de alguém já muito estourado e tal pra chegar e fazer o convite, né? Mas senão tem que começar de baixo, cara. E o que que é não? A galera não vai. Não é não, porra. Eu queria ajudar. E o que que você disse pra mim? Vou pra casa, Xande. Eu trabalho sozinho. Me deu uma derrubada. Tendo um convite pra te fazer, vamos para o bar tomar umas e depois pra um cabaré. O dinheiro arrecadado vai pro espartano fazer mais vídeos do Inés. Tamo junto, trechinho. Oi! Veja bem. Eu passei a vida todo estudante. Desde oito anos de idade. Desde sete. Ficou três. Eu queria que... Vai diminuindo. Se fossem uma raça real de pessoas. A pele inteira delas é branca. O nariz de palhaço é natural. Os mamemos vovados vaginais. Eu também queria te dar um cheirinho. Um beijinho. Um abracinho. Um cafuné. Sai fora! Vou revelar. Quando criança brincamos com você de abre a boca e fecha os olhos. E repousei meu ovo suado nele. Ele, desde então, teme o que é redondo e ama o que é reto. Esse comentário foi gravo. Eu gostei desse comentário. Você vai jogar o Homem-Aranha 2? Só se for no lixo. Aqui, arrapei. Aqui, arrapei. A energia até baixou. Você tá louco. E aí você percebe a mão disso. Rodrigo da Fitness. Min... Min é foda. Min ser índio. Talvez a índia, né? É, pode ser. Me inspiro demais nesse cara, man. Você é louco. Também tenho grandes ambições. Estou começando do zero. Uma firma de marketing digital e pretendo aplicar projetos SaaS na área de serviço. Qual os três principais conselhos? Meu irmão, você tá pedindo conselho? Que isso, cara? O Roy ter oito ficou milionário ligeiro, né, cara? Do nada. Não é pra quem tá indo pedir conselho. Pô, é ele não. NPC é foda, cara. Ixi. Tá aí cagando, né? Pô, vai se foder. Tá aí cagando essa porra? Um alien da orelha dele, porra. O cara desse tem que ser enterrado. Eu não quero ver... Ah, para de ser beta, ó. Cê vê um monte de coisa pior aí todo dia. Cê fica vendo o pinto dos outros na internet. Teta alheia. Ninguém precisa de padrão. Cada um... Tá. Ó, maquiagem é pra quem serve. Ué, mas isso não é coisa de mulher. É pra quem quis. O moleque fez essa música, ele é tão... O Lula de não alinhado é foda. Ficou melhor. Pior que... Pior que foda deve ter muito dessas montagens que é mémor do que a original também... Mano. Oxi. Você tá de brincadeira. Hoje. Vou pagar R$225,00 pra jogar com essa merda aqui. É uma piada. PS5 roda o jogo em 4K 120 FPS. Chora PCs. O cara tem coragem de se auto-intitular Playstation. O ano é 2023. Ele tá se vangloriando porque tem o PS5. O cara vem aqui se vangloria passando vergonha. O PS5, olha lá. Ai, o meu tá rotando a R$120,00. Ah, pra puta que pariu, moleque. A única coisa que roda R$120,00 aí é a punheta. R$120,00 por dia. R$120,00 por segundo. É isso que você... Ah, agora eu entendi, seu desgramado. Esse PC é foda. Tá mais acelerado. Café. Mano, que lombra é essa de cheirar papel higiênico, cara? De onde surgiu essa noia desses caras? Que porra é essa? Que porra é essa? Rescitado com dois S é foda. Manda um abraço para o meu tio. O apelido dele é Balan. Ele te acompanha faz seis meses e é muito seu fã. Balança, rola o nome dele. Nossa, você é doente. Você tem problema, cara? Apertar os peitos ou a bunda dela causam o som de buzina. Você dá uma pegada na bunda da sua esposa palhaço em público e um puta barulho de buzina ecoa dela. Ele tá me perguntando, ó. Ele realmente falou isso? Parece demais, mano. A montagem foi muito boa. Mas o pior é que tem gente que não para para ver o movimento da boca da pessoa, tá ligado? É só você prestar atenção de pessoas que caem em golpe agora de ar, né? Porque às vezes pega uma imagem, por exemplo, um dia eles estavam rolando do Cariani com o Groove. Os caras vendendo o kit de 100 contras, acho que era 100 contras, baratinho, com várias coisas da Groove. A imagem do Cariani e não tem nada a ver a sincronia, tá ligado? Mas a galera cai, a galera, não sei, não sei se é matuta e tal, simplesmente não presta atenção no movimento da boca da pessoa, tá ligado? Vai na BGS, Xandão. Puta, você tá de brincadeira comigo, irmão? Já pensou? Xandão na BGS fantasiado. Fantasiado. Vai tomar no cu, vai se fuder, porra. Você virou Varza? Virou clube do Bolinha? Caralho. Quer ficar lá fazendo o quê? Bebendo corote, seu merda? Oi, Xandinho. Adoro você gritando no meu ouvidinho. Essa e a voz é grossa, imagina o panal. Vai tomar no cu. Gá, senta aqui, canta. Nossa, esses caras são muito lixo, cara. Pô, tá de brincadeira comigo. Xandrusco, tô aqui pra fazer uma denúncia. Olha o comentário que o moço fez. Abre aspas. Luva de punheteiro disse. Eu já bati uma na praia. Muito bom. Com o dedo no cu ainda, ficou ó, uma totosura. Cadê esse desgraçado aí? Apareça, seu verme. Digita, seu merda! O que as crianças de hoje assistem? Ah. O que eu assistia? Ó, só o de cria, pô. Pô, ei, pica-pau, pica-pau é brabo, hein? Aqui já virou Varza também, hein? Pica-pau é brabo. Não, não tô de neto, nem não dá. Quando eu vi a primeira vez que lançou na TV, eu falei, daqui pra frente é Varza. Super, ontem me corrompi lindamente. Fui numa GTA, depois toquei quatro punhetas pra desenho e vídeo pornô. Adoro vídeos de Brazzer e Milfiton. Falso gênio super chatei de cinco reais. Sean comecei a falar com uma mina, mas tava sentindo um sentimento ruim. E aí mandei um papo pra ela, quer seguir Jesus Cristo junto a mim? Ah, ela ficou ansiosa mesmo, eu querendo ela, eu larguei ela por Jesus. Ah, tá. Oh, Deus do céu, Deus do céu. O que é isso? Oxi! Esse moleque que mandou isso é aquele fetichista do peito, cara. Será? Eu tenho certeza que é esse desgraçado. Olha o que esse moleque fica vendo na internet, cara. Vocês acham que isso é legal? Que merda! Da onde que surgem esses insetos, cara? Tem que ter algum bueiro aí, em alguma cidade, que tá cuspindo essas desgraças. Tô reproduzindo lá, tô reproduzindo lá. O que você acha sobre canais de televisão que colocam código QR para enviarem dízimos e ofertas? Márcio mandou cinco reais. Se o bichandão dá uma olhada no canal, você tem que limite centavos. Moleque, gente boa, tem carisma, mas caramba. Tô afim de uma mina que corresponde o que eu sinto, mas ela é muito concorrida. Vai, como assim? Tem medo de concorrência, ele? Oxi! Ah, então eu entendi, eles já estão juntos, é? Não sei. Eu acho não, porque eu pensei que ele só tava afim e tal. Ele falou que ele tá gostando e ela corresponde o que ele sente, né? Aham. E eu não entendi. Mas ele tá com medo, ele tá triste pelos caras chegarem. Foda-se, cara. Oxi, dá aí, se ela te quiser. Tá ligado? A não ser que ela dê moral pros outros caras também, né? Aí é complicado. Mas concorrência acho que sempre tem, né, não? Não, não. Que porra é essa, cara? Parece o pedagão do Ratinho. Que lombra na porra. O que você acha das bruxinhas que tem bafo de pipi? Eu não conheço essas coisas, não. Sei que conhece. Você vai pras festinhas aí e você beija aquela menina que beijou 15 caras antes de você. E aí? Você tem noção do tanto de acúmulo de rola? De restos, resquícios ali que existem? Boquinha de pelo. Boquinha de veludo. Esse xandame aí, o maluco, o KKK, só fica vendo esses vídeos de doente. De gato. Pô, de gato. Desculpa, cara, de não estar satisfazendo os seus desejos. Eu vou colocar um vídeo aqui bacana que você gosta. Dez, nove, quatro, sete, seis, cinco. Aqui a live, todo mundo é normal. Ligou, 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 partiu, partiu. Cara, cara, eu acho engraçado, tipo assim, eu conheci mais o, como é o nome dele? Serjão. Serjão, mais pelo canal do Cariani, né, por causa do projeto e tal. Eu conheci ele só de, assim, eu conheci uma pessoa pública da internet e tal, mas não acompanhava. Mas eu acho, eu fico pensando, pô, como é que, por que, tá ligado? Tipo, ele realmente reage ao lançamento de um foguete como se, sei lá, fosse um gol de Copa do Mundo, tá ligado? Verdade. Eu acho, caralho, que brisa, mano, que brisa. Tem quem gosta, né, mano? Eu, eu, não sou isso, não. Tá gostando da sua live? Tô, rapaz, você não tá assim. É muita, é muita loucura, né, pô? Pra tu ver, as coisas são muito diferentes, cara. Três, faço o Pilates. Quarta, grupo das costas. Quinta, Pilates. E sexta, treino perna. Todos esses dias eu faço cardio de duração de 40 minutos intensos. Eu tenho risada do Pilates, mas o Pilates, quando... O Pilates é bom. Ele é bom fazer. Pra você ganhar mobilidade. Mas tô falando do Pilates, o Pilates mesmo, né? Não é esses Pilates aí que você vai lá fazer balé. É esse treinamento ruim. Cavalo. É muito horroroso. Ah, o vídeo, né? Esse vídeo é da hora. Porra. O seu prato tá uma bosta. E nas... Ô, louco. Sou humilhação. Ô, louco. Cara, pô, tô louco, velho. De várias semanas sendo alvo de deboche e tendo sua comida comparada a Strume, ele finalmente foi eliminado do programa. Nós definimos que o sabor do Renan foi o melhor. Obrigado, gente. O sabor do Renan? Obrigado. Mas se você achou que depois de tudo isso ele ia deixar barato... Não. Ele não ia embora. Foi o pior que ele fez no personagem, tá ligado? Fechou a cara e tudo. E hoje a carne achou um pedaço muito salgado. Marcos. Sabe o que eu acho de você mesmo, cara? Pode falar? Pode. Mano, o fogaço já tava no pique de matar os dois, pô. Tenho medo. Mas o maluco é grande o outro, viu? É. Você é um dos caras mais sensacionais que eu tive o prazer. Te conhecer na minha vida, cara. Que legal. Ele não gosta muito, não. Mas pô, legal. Pagaram. Pagaram pra ele fazer isso. É isso. É a impressão que eu tenho, cara. É a impressão que eu tenho, porque ele faz muito com o personagem. Ele tá saindo aqui, nada ele fecha a cara, serião. É realmente atuando, tá ligado? Por isso que eu fico, será que não foi combinado? Eu fico pensando isso às vezes, quando eu vejo esse vídeo. Que fofo. Se alguém encara o que vocês falam como bronca, não é verdade. Apanhou, apanhou, mas no final... E o fogaço só tem cara que é de malvado mesmo. Já vi no podcast, ele é super de boa, tranquilão. Só o jeito mesmo. Ô, louco. Antes eu podia até parecer, quando eu tava hormonizado, né? Eu tava gigante. Hoje eu tô... Hoje eu tô mais pro Homem-Aranha. Homem-Aranha já é demais também, né? Não, ainda dá pra fazer o Superman. Dá pra fazer. Tá mais pra mulher gato, né? Tá certo? A mãe tá mais pra senhora seis. Tem que ser a mãe. Que isso, Chetão? Esquece a mãe dos outros, cara. O que é o Miguel O'Hara? O cara quer ser um desenho, irmão. Dá, ó. Você já é desse jeito aqui, ó. Ou não? Como que você quer ficar? Você quer ficar agressivinho, assim, ó? Essa foto... Isso, não ajudou, não. É o do Miles Morales. Essa foto aí não ajudou, não. Essa imagem. Sorte. Gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike. Minha menina tá mais bonita, agora em pediço, eu gravo música. Gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike. Gangue da Nike. Não é que tá com uma blusa da Adidas. Salve, Matheus. Salve pro seu amigo bunda coçante. Espancado no bumbum esse aí, hein? Xenão, a solidão invadiu o meu ser. Meu único melhor amigo me despreza. Nossa! Com certeza você tem um dedo muito podre, hein? Pra escolher seus amigos, ó. Seu único, e você ainda chama de melhor amigo, te despreza. Constantemente tenho pensamentos de pôr um fim em tudo. Me sinto completamente perdido. Ô meu Deus do céu. Olha meu coração batendo. Coriênto. Nossa! Olha a filha da bruxa. Ah, maravilha. O dragão, ó, entregando a criança pro capeta. Bafone! Esse vídeo é muito bom. Tô muito feliz. Eu já postei muito bem. Minha namorada fez o teste e deu negativo. Olha, que beleza, hein? Negativo pra você, né? E se foi positivo pra outro? Filma esse peito, se você pegasse na minha boca. Tá tão gostoso. Quer fazer um pix só pra mim comprar seus vídeos? Eu vejo você no YouTube. Nossa, eu cago na minha boca, vai, viu? Cara, que desgraçado, velho. Não, não, olha... Oxi! Meu Deus do céu! Mano, que merda! O defunto, mano, abriu o caixão, velho. O defunto saiu voando. Pomba, pomba no Xandão. Pomba no Xandão. Pomba, pomba no Xandão. Pomba no Xandão. Pomba, pomba no Xandão. Pomba no Xandão. Pomba. A gente tá com uma promoção, blá, blá, blá. E deixa o link ali pra pessoa comprar. E esse vídeo, cara, normalmente tá viralizando muito vídeo assim. Você vai sair venda no orgânico. A gente não vai vender nada. E, cara, é sucesso demais. Bora, Xandão! Bora fazer alguma coisa junto, irmão. Pomba, pomba no Xandão. Primeira conversa, tá me chamando pra sair? É isso? Já quer sentar no colo já do pai? E aí, Xandão. Me zoa aí. Minha namorada terminou. Segundo ela, ela é muito nova para estar em um relacionamento e não quer se prender. Quase um ano no lixo. Caraca, eu espero isso tudo. Onde foi que você errou, irmão? Eu não vou te zoar, não, cara. Desculpa atrapalhar, mas vou direto ao ponto. Eu namoro há seis meses de novo, hein? Venho me sentindo vazio. Sinto que não sou tão amado como antes. O que faria? Ô, companheiro. Cara, quando você conversa... Caraca, é engraçado. Os caras pedem pra ser humilhado, né? Incrível. Depois, o foco muda. Depois muda de novo. Não significa que não existe mais amor. Significa que o foco está em outras coisas naquele momento. Pra ser amor, a pessoa não tem que ficar te bajulando, não. Papo reto. É que é foda. Vocês querem? Vocês aí, a molecada nova punha. Às vezes a galera é infantil também, né? Agora não entende isso. Olha vocês na escola. É muito louco, mas realmente, eu acho que a galera, quando entra num relacionamento ali no começo, eu acho que vai ser só maravilha. Vai ser fogo do jeito que é no início e tal, sem treta, sem nada. Cara, tem que... Vocês acham que essa coisa ali, ó? Demora um pouco, o quebra-pau começa. Olha os gadinhos, ó. Manda meu parceiro Caio parar de ser frambiço. Aqui, ó. Olha vocês aí, ó. Olha vocês. Isso é raiz com o músico, né? Olha lá. Isso é antigo, hein? Isso é antigo, hein? Essa porra não vai dar certo, cara. Quando o Bitcoin bater um milhão de dólares, o Xandão irá sumir. Galera, é isso aí, ó. Eu não quero deixar ninguém chateado aí, tá? Mas as lives vão acabar. Não vai ter jeito. Minha vida fazendo live não dá pra eu sustentar esse trabalho eternamente. A cada dia que eu venho aqui, ligo a live e faço uma live nova, eu tô me lascando mais. Eu tô podando o meu tempo de vida de live. Realmente. Mas isso acontece muito, né? Mais um e menos um, né? Normal. Cara, da hora, mano. Da hora. O Xandão tem o jeito dele, né, cara? Tipo, assim, eu não sou muito de ficar... Às vezes quando eu topo com uma pessoa que algum pensamento é diferente do meu ou algo do tipo, vamos supor assim, eu sou a pessoa que não se importa, tá ligado? Tem gente que não, tem gente que já parte pra treta, já se incomoda com o cara, já odeia a pessoa e tal. Eu não me importo, cara. E, pô, o Xandão, ele tem coisas, assim, que divergem do que eu acho e tal, normal. E tem coisas que ele fala que, pô, realmente, às vezes, por mais que tenha brincadeira e tudo na live dele, às vezes ele passa a visão por moleque ali da hora, tá ligado? Tá ligado, Cusão? É. Tem hora que ele, eu acho que é o objetivo dele, apesar de toda brincadeira, ele já falou sobre isso também, acredito eu, que ele tem que nessa parada, né, tipo, apesar de brincar, porque eu acho que ele precisa disso pra atrair a juventude, tá ligado? Sim, verdade. Pra ele poder passar o que ele quer passar em relação ao que ele acha, o que ele acredita e tal. Então, pô, isso é da hora, eu gosto pra caramba disso. Então, pô, muito foda, da hora o vídeo mais uma vez. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta pra gente reagir, tamo junto, é nóis e tchau, tchau.